Música 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 Não, 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 não. Fioramos ao emberto! Porque você está ficando a esteja! Olha! Vamos lá! Eu e adiando aqui... E aí eu deixei mais aqui! Fui para ele. landre pelo nosso meu amigo. Fui para ele?! Fui para ele! 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 Vamos lá, vamos! Figüem aqui! Foi embora 남iquê, para ver eu. Isso vai ser mais Sim, sim. Obrigada pela Tesla. Velha tchau. Jovem Jovem. E aí Ravê? Não vou forçar minha mulher. Esquisita você. Esquilera. Eu tenho para fora. Você tem uma espécie de comida. Isso aqui está bom. Tão de certo. Tão de certo. Tchoum, Tchoum. Tchoum, Tchoum! Heia, tem que caos lá! Tchoum,ша, tem que caos lá! Você quer que caos lá? Não vai lá! Ah, você deve caught lá! Tchoum lá,haha! Tchoum lá! Eu soube que você estiver gostando. Me deixou um pouco. Vou deixar um pouco. Vou deixar um pouco. Vamos para você. Vamos cá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 一个 Especialmente! Fazelle! Ficante! Seu Isso é certo. Isso é certo. Éível. A while... Não tem nada, não tem nada. Não tem nada! Passa, passa, você tem alguém... Oh, cara, você sabe? Estou ae! Vocês são mais racer. Você tem mais tempo para não ir. Não importa! Você tem mais tempo para mim. Eu vou pegar, eu vou pegar pra gente. como eu estou at都政府 está me encontrando eira ok Boa... P 가는 view Boa... Nãove aí! Nãove aí! Rendo na tránh barra! Não, não, não. Não, não. Olha aqui tá! Olá, vocês vocês vão me mano? Não pode, não pode? Não pode? Ah, esta quem é? Ohhhh. Eu não sei ainda Deus presidente, çocuğão? Não... Todos diremos! Då viu ele, então! Ahjagua! Ahjuan! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora não vai! E agora não vai! Isso é ouça! Não vai oh! Jogueira, Jogueira Obrigada Agora os dois Jogueira Muito bem. Enquanto Quero ver Jogueira Eu 떨어�mini hora Jogueira Minugu Jogueira Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.